Gente, começando o primeiro projeto desse vídeo, eu estou mostrando para vocês aqui como que eu vou fazer a minha escadinha eu achei na rua essa lateral de cama e eu vi que tinha essa sarrafa engarrada nessa lateral de cama e pedi aqui meu marceneiro predileto, que é meu marido aqui, para fazer essa esforça aqui para mim porque gente, não repara minha voz que eu estou no vídeo aqui porque eu peguei essa gripe, essa gripe aí que está solta aí no nosso país e estou muito resfriada, então por isso eu nem apareci aqui no vídeo para falar com vocês então eu estou aqui pedindo a ele para fazer esse esforço aqui para mim tirando essa lateral da madeirinha porque eu não queria deixar vocês sem o vídeo dessa semana e eu queria muito fazer esse projeto então eu consegui aqui, a gente conseguiu tirar a madeirinha e ela tem 3x3, tá gente, esse tamanho aqui e aqui eu pedi meu esposo para cortar aqui para mim um metro que vai ser o tamanho da minha escadinha um metro de comprimento poderia ter feito maior assim, mas é que eu queria usar o próprio a sobra dessa madeira para fazer os degraus então eu fiz com um metro, até porque o lugar onde eu vou botar é pequeno o espaço então gente, aqui eu estou usando essa serra meu marido está usando, mas não precisa ser essa serra você pode usar um serrode, pode usar tico-tico pode usar aquela serrinha de mão qualquer coisa que dê para você serrar essa madeira de maneira reta então aqui essa máquina, ela ajuda bastante que a gente tenha essa máquina mas quando eu não tinha, eu usava tico-tico e aqui gente, meu marido marcou ali para mim eu falei mais ou menos a distância que eu queria dos degraus e ele colocou de um degrau para o outro 25 centímetros, de um degrau para o outro mas isso aí é o teu gosto também, o que você vai pendurar nela também então aqui no caso eu botei 25 centímetros deixando uma sobra em cima e uma sobra embaixo de 20, uma ficou com 20 e a outra com 27, que é o pé porque eu queria só três degrauzinhos mesmo então eu optei fazer mas vai estar tudo na descrição do vídeo aí todas as medidas que a gente usou aqui na nossa escadinha tá bom, gente? então ali ele marcou o meio ele mediu 25, depois marcou o meio furou, fez um pré-furo para poder vir com o parafuso e não rachar madeira e ficou assim, gente que legal a escadinha ficou bem bacaninha o tamanho legal para o espaço que eu queria lá e agora eu vou fazer aqui o acabamento tirando primeiro o resíduo com a minha esmerilhadeira mas quem não tem, pode ser na mão também dá mais trabalho, gente mas dá para fazer se tua madeira estiver crua, sem tinta melhor ainda é só passar uma lixinha fina que está tudo certo então aqui, gente eu já tinha lixado bastante lixei com 120 depois com 100 depois 120 e ficou assim, ó bem lixadinha para não ficar nenhuma farpa de madeira porque eu vou colocar um tecido ali pendurar a minha manta que eu gosto e ali eu estou passando vela, tá, gente? porque eu quero fazer uma pátina provençal poderia ser cera também e vou dar duas demãos de branco com tinta PVA base de água, tá, tinta de parede mesmo aqui no caso eu estou usando a Sharon Winnes que eu usei aqui então eu estou fazendo isso, ó duas demãos de tinta branca, tá bom? depois que eu dei essas duas demãos já está aqui, ó bem branquinha eu vou pegar uma lixa, né? uma lixa mesmo na mão pode ser com a sua lixadeira também, ó e a lixa sem e vou desgastar aqui, tá? assim que se faz a pátina provençal, gente só que aqui eu quero uma pátina provençal bem desgastada mesmo e agora vamos para o segundo projeto desse vídeo que é um cachepozinho que eu queria pendurar na minha escada, gente eu achei muito caro na loja e fiz o meu mesmo, ó aqui eu usei essas medidas mas eu vou deixar também na descrição do vídeo, tá bom, gente? que eu usei 20 centímetros e 15 e meio embaixo porque eu queria que ficasse nesse formato aqui e aqui uma vai ficar com 27 centímetros de altura e outra com 28 um pouquinho maior essa tá com 28 tá? e essa aqui com 27 que é o fundo frente é com 28, tá? e aqui a lateral fiz a mesma coisa fiz meio chanfrada assim, ó com 5.2 ali em cima e 3.5 embaixo mas também eu vou deixar tudo na descrição aí do vídeo, tá, gente? e ali eu dei só uma torcida ali no no finalzinho ali pra poder virar as beirinhas ali, tá? e ficou assim, ó as medidas e aqui onde eu vou colar eu dei uma uma quebrada no papelão ali, ó, gente tá? pra encaixar uma parte na outra pra fazer o fundo, né? deixei ali o fundo acho que é 3 centímetros o fundo, tá, gente? que aí eu dei a quebradinha ali no no meu papelão 3 centímetros aí aqui eu tava conferindo pra ver se tava tudo certinho ó colei tudo com cola quente, tá, gente? mas depois eu usei a ó fita crepe, ó tá vendo? botei fita crepe e aqui, gente eu acho... quando eu fui medir lá na minha escadinha ficou muito grande aí o que que eu fiz? com o estilete eu fui ele cortei e deixei com 16 centímetros tá bom? e aqui, gente eu tô cortando, né? esse pedaço de juta que eu vou fazer o acabamento do fundo com juta mas pode ser qualquer tecido que você tiver aí na tua casa que sejam os tons assim que combine, né? porque eu vou usar ali o sisal então eu queria um tom que combinasse com o sisal pra ficar um acabamento mais bonitinho, né, gente? vocês sabem que eu gosto bastante de fazer um acabamento bacana, né? então ali, ó eu usei a cola quente mas poderia usar a cola branca também porque eu quis aqui pra adiantar o vídeo, né? eu usei cola quente mas pode ser cola branca também e vou fazer esse acabamento de fundo aqui tá bom, gente? com juta pra fazer esse acabamento o fogo escorpião o ato show riquem em barriga e churais está trá é o cara já não ali a servir a gente que eu deixei com 16 centímetros que achei que Ficou muito bruto lá na minha escadinha. Então eu cortei com o estilete mesmo, tá? E ali eu marquei pra vocês verem, ó. Eu contei ali do finalzinho até em cima, deixei com 16 centímetros. Então aqui, ó, eu vou começar... Vou tirar um pouquinho do acesso da cola quente que ficou aqui, ó. Então aqui, gente, o que eu vou fazer? Eu vou vir com essa sisal. Ele é um sisal fininho que eu tenho aqui, que eu achei numa loja aqui perto, aqui no Rio de Janeiro. Ele é 3 centímetros, mas ele é tão bonitinho esse sisal. Mas pode ser um sisal de 6 milímetros, no caso aqui é 3 milímetros. E pode ser o sisal mais grosso também. Pode ser aquele cordão encerado, cordão natural, quer dizer. Pode ser também com barbante, barbante grosso. Então qualquer fibra que você tiver natural aí fica legal, tá, gente? Aqui eu tenho sisal, eu tô fazendo com sisal. Fica bem rústico, do jeito que eu gosto. Pode fazer também com tiras de craft também. Você amassa bem o craft, pode também fazer e ficar legal. Então aqui há várias possibilidades de materiais que você pode usar pra fazer esse cachepô, tá, gente? Então aqui, ó, eu tô colando aqui, até o meio ali eu vou colar, porque depois eu vou usar um outro material. Vocês já vão ver já já. Colar, ó. Tô colando tudo. E agora eu vou usar esse material aqui, que é uma fibra natural também, que é o Rami. Mas, pessoal, não me pergunte a espessura desse Rami, porque eu não lembro. Já tem muito tempo que eu comprei, mas ele é grossinho. Ela é da mesma espessura mesmo desse sisal fino que eu tenho, ó. Mas isso aí é opcional. Você poderia continuar com sisal até o final, que ficaria lindo também. Mas como eu tenho esse material, eu quis dar um destaque a mais aqui no meio. Ficar um pouco diferente, né? Eu achei que deu um destaque, assim, legal, porque ficou uma cor um pouquinho diferente. Achei que ficou bem legal, gente. Se você tiver um outro material pra botar no meio, também pode ser barbante, ficar legal. Barbante coloridinho, né? Pode ser o material que você tiver aí na sua casa, tá, gente? Você poderia forrar também de tecido todo esse cachepô também ficaria legal. Então, é isso. É usar a sua criatividade, fazer as coisas na sua casa. Eu queria muito a cestinha dessa, eu acho muito caro, tá, na minha cidade que nem tem. E é onde eu acho, eu acho caro demais. Então, eu resolvi eu mesma fazer, gente. Com o material que eu tinha aqui em casa, papelão. E ficou pronto, né? No finalzinho, eu finalizei com sisal de novo. Eu não mostrei pro vídeo não ficar muito longo. E aqui eu vim tirando, ó, todas essas rebarbazinhas, esses fiozinhos que fica do sisal, ó. Fui cortando pra ficar mais um acabamento mais bonito. Mas olha que gracinha que ficou, gente. Poderia ser um pouco mais larga. E é do tamanho que você quiser. Essa é só uma ideia, só pra inspirar vocês, hein. Mas a largura pode ser mais largo, pode ser maior, mais comprido, mais estreito. Tá? E aqui eu vou usar esse tecido, gente, que é um tecido chamado Oxford. Ele é bem baratinho. É um tecido que eu costumo usar aqui fazendo minhas cortininhas de farmhouse. Então, sobrou esse pedacinho, que eu também já tinha aqui em casa, ó. E eu resolvi fazer. Mas poderia ser um tecido de algodão, né? Aquele algodão cru também ficaria legal. Você poderia colocar uma renda, né? Ali no finalzinho também ficaria legal. Uma renda, uma renda grossa que você tiver aí. É, qualquer tipo de acabamento. Só pra dar aquele, dar um charme ali no finalzinho do cachepô ali, tá, gente? Aí é que eu vou colar o tecido aqui no outro, ó. Fazendo o fechamento aqui. Aí é que eu vou medir, ó. Pra ver se tá bem direitinho. Que eu cortei um pouquinho maior o tecido. Pra ver se dá pra fazer direitinho. Mas eu vi que ficou muito grande. Mas eu vou medir aqui pra vocês. Que eu ia esquecendo de medir. De dar medida do tecido, né? Pra quem gosta de medidas aí, ó. Eu usei aqui 55 centímetros, tá, gente? Pra fazer esse... Essa viradinha ali. Aí aqui eu vi que ficou um pouco grande. Ia ficar ruim pra dobrar aqui pra dentro, né? Pra colar ali. Aí o que que eu fiz, ó. Tirei um pedacinho. Então, na verdade, você precisa de 55... 53 centímetros já dá pra você fazer. Não precisa de 55, não. Tá? A gente vai fazendo, vai errando, vai ajeitando. Por isso que eu quis deixar maior pra poder ajeitar depois, ó. Tá? Então, aqui, gente, o que que eu vou fazer? Vou dar uns pontinhos de cola. Não vou colar todo o tecido ali. Porque amanhã eu enjoo desse tecido. Quero botar outro. Ou ele fica feio. Quero botar um outro. Ou quero tirar também pra lavar. Vocês sabem, né? Que tecido fica empoeirado com o tempo. Então, eu dei só uns pinguinhos de cola. Só pra ele não ficar saindo. Né? Mas se tu quiser também, é... Fazer todo... Oi, gente. Desculpa. Dei um espio. Vocês verem como eu tô ruim da gripe. Então, aqui... Eu vim aqui, ó. Eu vi que ficou muito pra fora. Fui lá, tirei, viu? Tirei o espinguinho e dei outro... Outro espinguinho de cola, ó. E fui fazendo assim, viu? Ficou assim. Olha que gracinha que ficou, gente. Aqui eu dei um pinguinho de cola. Aqui eu dei outro pinguinho. Pra ficar bem seguro, né? E olha que gracinha, gente. Que ficou... Quem diz que sai papelão, né? Embaixo. Muito bonitinho que ficou, gente. Aqui, pra dar um charme a mais. Que eu gosto bastante, né? Eu vim aqui, ó. Cortei essa embalagem de shampoo. Que já tem uma tonalidade bem bacana. Um marrom bonito. Parece um craft. Então, eu vim aqui, ó. Eu gosto muito de guardar essas embalagens. Porque elas são boas. São durinhas. E dá pra gente fazer essas tags. Ficou bem legal, ó. Ali eu poderia fazer... Se fosse uma tag, né? Poderia fazer um... Uma decupagem do outro lado. E olha só, gente. Que legal que ficou. Aí eu venho aqui, ó. Pra dar uma envelhecida a mais nesse papel, né? E vim com tinta. Com uma esponjinha. Aquela esponjinha de louça. E dei uma esfumada, assim, ó. Toda a beirinha do papel, ó. Pra ficar mais envelhecido. Ficar mais bonito. E ali eu peguei uma... Essa palavra farmhouse no computador mesmo. Transferi pro papel vegetal. E eu vou transferir... É... Pra meu... Pra minha tagzinha. Com um lápis mesmo. O próprio grafite... Do... Do lápis. Ele faz como se fosse o carbono, ó, gente. Eu não tenho uma letra bonita. Eu faço isso. Eu vou na internet. Caço as palavras que eu quero. E aqui eu tô usando essa canetinha permanente. Pode ser caneta... Nessa pilô mesmo, tá? E faz esse trabalho aqui, ó. Pode ser com tinta também. Tá? Mas eu tenho essa canetinha. Eu usei ela. E aqui, gente, ó. Que gracinha que fica. Tá vendo? Muito bonitinho, né? E aqui o que eu vou fazer? Vou dar uma coladinha com cola. Quente. E vou usar essas duas taxinhas aqui, ó. Que eu pintei a cabecinha de preto. E olha que gracinha que ficou, gente. Já deu outro charme, né? Com essa tagzinha na frente. E assim ficou os projetos desse vídeo, gente. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Tenha se inspirado aí a fazer na casa de vocês também. E ali no finalzinho, gente, eu coloquei duas... Com o próprio sisal, eu fiz uma alcinha ali atrás. Furei, né? O papelão. Coloquei uma alcinha de sisal pra pendurar na minha escadinha. Acabei não mostrando isso pra vocês. Mas foi assim que eu fiz. Ou pode ser um ganchinho também. E ali, ó, eu já tinha esse cordãozinho. E fez essa ambientação nela aqui. Olha que graça que ficou com a minha manta. E com esse cachepôzinho pendurado. Com essa plantinha artificial. Olha que gracinha que ficou, gente. Deu um charme aqui na minha sala. Esse cantinho da minha sala aí ficava só com essa gaiolinha. Já deu um outro charme aqui na minha decoração. Com coisas simples que eu já tinha em casa. Não gastei dinheiro nenhum. E eu fiz essa ideia super bacana aí. Bom, gente. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que você se inspire a fazer aí do lado daí. E se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Faça parte dessa família, tá bom? Não deixe de ativar o sininho. Não deixe de se inscrever. E nem de dar o joinha. Que é muito importante, gente. Tá bom? E comentar. E também me seguir lá no Instagram. Tá bom? Beijo, beijo. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau.